Depois da confraternização, é hora de começar os trabalhos. Logo cedo, os rondonistas da Operação Pantanal saem de Campo Grande para as 12 cidades que recebem o Projeto Rondon. Depois de pouco mais de uma hora de voo, esse grupo chegou a Corumbá. Daqui, os estudantes seguem para Ladário, onde vão desenvolver atividades como palestras e oficinas com a comunidade local. A comunidade que ganha na primeira fase do Projeto Rondon com o serviço mais assistencial de levar os serviços que tinham carência, essas populações menores, de comunidades menores. Mas hoje é despertar a capacidade dessas pessoas, dessas comunidades, dos elementos dessa comunidade, de buscarem o serviço público que tem que estar disponível para eles. Então, está capacitado a isso e fomentar também o desenvolvimento sustentável. Do avião da Força Aérea Brasileira para o navio da Marinha. Muita gente não sabe, mas no município de Ladário, fica o navio de guerra mais antigo do Brasil e que ainda está em operação. É o Monitor Parnaíba, que completou 80 anos no último dia 6 de novembro. E é este veterano que tem a missão de levar os novatos do Projeto Rondon pelo Rio Paraguai. É a primeira vez de Luiz Felipe no navio, o que, para ele, torna a Operação Pantanal mais inesquecível. O projeto em si, ele traz uma experiência única para a gente. Isso porque o projeto em si nem começou. E é bom que a força deste veterano inspire os estudantes, já que trabalho não vai faltar. A gente tem oficinas na área da saúde, na área de educação, na área de direitos humanos, entre outras. E a gente vai trabalhar principalmente gerando multiplicadores. A ideia é a gente não passar aqui e deixar fazer um trabalho pontual. E sim, poder capacitar também a população para continuar, dar continuidade para esses trabalhos depois que a gente for embora. Assim começa a jornada dos rondonistas em Mato Grosso do Sul. E apesar de ser só o início, uma coisa ele já tem certeza. A experiência vai valer para a vida toda. Poder conhecer um pouco mais do interiorzão do Brasil, conhecer um pouco mais as comunidades que são bem distantes da nossa, do nosso dia a dia, da faculdade. Isso acho que não tem preço. Vale muito a pena. A gente está aberta para todas as situações, né? Então, acho que o rondon tem muito disso, da gente aprender na hora, assim. Vamos improvisar e conhecer, assim. Esse companheirismo de equipe é muito bom, fortalece muito.